Olá a todos e todas, sejam novamente muito bem-vindos ao projeto de literatura e vestibular da PUC de São Paulo. Meu nome é Evandro, eu sou pesquisador da PUC de São Paulo e hoje eu vou falar um pouco com vocês acerca da obra do Lima Barreto, Vida e Morte de J.M. Gonzaga de Sá. Ela é uma obra que é obrigatória no vestibular da Unicamp, indicada como leitura obrigatória do vestibular da Unicamp e é sempre importante ressaltar que essas aulas, essas conversas que nós temos, elas não vão jamais substituir a leitura da obra original. Então vamos começar falando um pouquinho do contexto histórico, né? O Lima Barreto, que é o autor da obra, ele nasceu nos últimos anos do Império do Brasil e a maior parte da vida ele viveu durante os primeiros anos na Primeira República Brasileira, que também é chamada de República Velha, em oposição ao regime totalitário que viria depois, Estado Novo. também é chamada de República Oligárquica, porque foi um período em que a sociedade era controlada, o governo mais especificamente, ela era controlada pelas oligarquias, ou seja, grandes grupos econômicos de grande poder aquisitivo, de grande poder econômico, que controlavam o governo através de uma série de elementos políticos, de manipulações políticas e sociais. Esse período também é chamado de República do Café com Leite, perdão, porque esse período que vai aproximadamente de 1889 até 1930, ele, durante a maior parte do tempo, ele teve como presidentes mineiros e paulistas, existia um esquema de alternância de poder entre presidentes paulistas e presidentes mineiros, porque o café, produzido em São Paulo, era o principal produto comercial brasileiro, inclusive internacionalmente. E Minas Gerais, onde se produzia, onde se tinha muita criação de gado leiteiro, era o domicílio eleitoral com o maior número de pessoas, o maior número de leitores. Então, foi organizado um sistema, foi organizado um esquema, o termo é esse, onde eram feitas uma série de manipulações políticas para que presidentes paulistas mineiros se alternassem no poder. Isso se encerrou em 1930, com a revolução que colocou Getúlio Vargas, que era um gaúcho, no poder. Esse período, ele foi testemunho de uma série de transformações políticas, transformações sociais, que a princípio podiam passar a ideia, podiam criar a imagem, criar a ilusão, digamos assim, de que eram novidades, eles tinham uma roupagem de novidade. Só que muitas vezes elas foram feitas, essas mudanças foram feitas justamente para garantir a manutenção do status quo. Então, muitas das novidades desse período, muitas das mudanças desse período foram feitas justamente para garantir que as coisas continuassem exatamente da forma que estavam. Falando especificamente do Oliva Barreto, eu trago aqui uma foto dele. O nascimento dele foi em 13 de maio de 1881. A gente já percebe que exatamente sete anos antes da assinatura da Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil, embora hajam outras leis, outros movimentos que foram extremamente importantes e dos quais às vezes as pessoas esquecem de mencionar, para essa abolição. E ele falece em 1º de novembro de 1922. Quem era o Oliva Barreto? Ele era jornalista e escritor e é considerado um dos mais importantes autores da literatura brasileira, especificamente do pré-modernismo. E a sua obra mais famosa é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não vou entrar nos méritos específicos da obra, por conta do tempo, para não ficar muito extenso, mas é uma obra que fala de um anti-herói, até meio que chotesco, que ele tem uma série de qualidades. Ele tem inúmeras qualidades, ele tem um bom coração, ele tem valores e ideais nobres, não no sentido aristocrático da palavra, mas no sentido humano da palavra. E ele sempre acaba sendo punido, ele sempre acaba tendo problemas por conta dessas qualidades. É uma obra que vale muito a leitura, para quem ainda não conhece, quem ainda não teve oportunidade de ler, é uma obra que vale muito a pena. A maior parte da obra do Lima Barreto, ela foi publicada em livro depois da morte dele. Não que não tivesse havido publicações anteriores, os textos eram publicados em periódicos e, posteriormente, em livro, sendo que a maior parte foram de publicações postas, mas a gente vai ver o porquê mais para frente. No ano de 2016, ele recebeu grandes elogios de um outro famoso escritor brasileiro, não vou entrar nas polêmicas que estão em volta do nome dele recentemente, mas é um grande escritor brasileiro, sobretudo da literatura infantil, que é o Monteiro Lobato. E ele afirma que o Lima Barreto é um romancista de deitar sombras em todos os seus colegas. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que o Lima Barreto, ele, Monteiro Lobato, considerava o Lima Barreto melhor do que todos os outros escritores da época, que trabalhavam do mesmo tema, do mesmo movimento literário. Por isso que os outros estariam à sombra dele, então ele deitava a sombra em seus colegas. Facílimo na língua, ingenioso, fino, dá a impressão de escrever sem torturamento, ao modo das torneiras que fluem uniformemente sua corda d'água. O que significa isso daqui que ele está falando? Ele escreve sem ter um texto entruncado, ele escreve sem sofrimento. A leitura não é uma leitura sofrível, porque às vezes a gente vai ler uma obra literária, por melhor que ela seja, nós temos uma quantidade muito grande de obras literárias muito boas, mas que possuem uma linguagem muito complexa, que a leitura não é tão fluida. E o Monteiro Lobato afirma que não é o caso do Lima Barreto, que a leitura flui como uma corrente de água, uma torneira que flui a corda d'água, ou seja, aquela água que sai da torneira sai uniforme, não fica espirrando. Então é isso que o Monteiro Lobato fala, que a leitura é muito fluida, não é uma tortura, e eu particularmente concordo, a leitura das obras do Lima Barreto são de grande qualidade e de grande fluição. Você consegue ler, compreender, é uma linguagem muito direta, ainda que traga uma série de questões, de apontamentos, que são fundamentais. Não é uma linguagem complexa, mas não significa que o Lima Barreto trate, as obras trate seus textos de uma forma leviana, de uma forma simplória ou vazia. O Lima Barreto era descendente de escravizados, e eu gosto sempre de frisar por que eu uso a palavra escravizados e raramente uso a palavra escravos. Porque as pessoas que foram trazidas aqui para o Brasil e para outros países, onde essa prática abominável existiu, elas não eram escravos, elas estavam escravizadas, elas foram forçadas àquela condição. Não era algo inerente. Por isso que eu prefiro a expressão escravizada. E as suas primeiras contribuições para uma revista de grande circulação foi para a revista Fon Fon já no ano de 1907. E aí ele foi escrevendo alguns textos, tudo. Porém, todos esses elogios, todas essas contribuições não duraram para sempre. E aí tem o porquê de boa parte das obras dele terem sido colocadas no ostracismo, boa parte das obras dele terem sido publicadas em livros só depois da morte dele, porque assim, ele sofreu bastante hostilização e ostracismo, uma tentativa de ostracismo da elite cultural da época dele. Por quê? Ele tinha uma postura muito combativa e altamente crítica da sociedade. Ele não tinha aquela ilusão que era vigente na época de que o Brasil era lindo, perfeito, e que tudo terminaria super bem, a proclamação da República curou todos os problemas do Brasil, e o povo é ótimo, o governo é perfeito. Ele se recusava até essa visão simplória e até meio tola da realidade. Ele mantinha as críticas sociais, ele fazia afirmações muito contundentes que incomodavam a elite intelectual, a elite cultural da época. Trouxe uma aqui, que foi extraída do Policarpo Quaresma, que é que o Brasil não tem povo, tem público. Explicando rapidamente o que ele quer dizer com essa afirmação. O Brasil, segundo essa afirmação, ele não teria um povo que lutaria pelos seus direitos, que estaria disposto a fazer grandes mudanças, mas sim um povo passivo que assistiu o bom de andar, assistia os mandos e desmandos do governo. Aos 41 anos ele falece, em novembro de 1922, primeiro de novembro, como a gente viu, por motivo de falência cardíaca. Ao longo da vida dele, ele também passou alguns anos internados, alguns períodos internados em um hospício, por problemas de saúde, segundo algumas fontes também, por problemas de alcoolismo. Aqui, retomando o que eu falei, ele, ao contrário de muitos escritores do período, que é Selit, que tenta meio que apagar o Lima Barreto, ele adota uma postura altamente crítica a essa primeira experiência republicana no Brasil. Por quê? E aí entra a principal crítica dele, uma das principais críticas. Você teve a mudança de regime político, você teve a derrubada do imperador, você teve a proclamação da república, a mudança do governo, mas você manteve os privilégios dos militares, você manteve o privilégio da aristocracia do período imperial. Então, assim, a crítica é, mudou o sistema de governo, mas muitas coisas não mudaram. Aquilo que eu falei da manutenção do status quo, você tira o imperador e coloca o presidente da república, mas as elites dominantes continuam a mesma, continuam as mesmas ou descendentes das mesmas ou próximas. Claro, existem grupos sociais que ascendem, existem pessoas que conseguem uma ascensão social, que mudam, há nobres imperiais que vão à falência, mas em termos estruturais, os privilégios aristocráticos e militares do período imperial são mantidos. E aí, nas obras do Lima Barreto, ele trabalha diversos temas, todos eles de cunho social, todos não, mas principalmente de cunho social. Então, ele vai falar da hipocrisia, dos vícios, da corrupção e da falsidade nas relações sociais e políticas. Então, ele não vai falar só de política, ele vai falar da relação, da sociedade e das relações, da sociedade e das relações entre as pessoas. E ele faz isso valendo-se de recursos como a sátira, ironia, humor, sarcasmo, e ele faz isso dando voz, ou seja, privilegiando personagens pobres, boêmios, arruinados. Tem um episódio desse livro, do Gonzaga de Sá, onde ele descreve o desfilar de um grupo de prostitutas com um... como se fosse um desfile de nobras damas. Você demora até um tempo para perceber que ele está falando de prostitutas. Então, ele dá uma... voz, ele privilegia esses grupos sociais mais marginalizados. Falando agora um pouco especificamente da obra, Vida e Morte de J.M. Gonzaga de Sá, publicação original é de 1919 e é uma narrativa em primeira pessoa. Aí você tem a personagem narradora, que é o Augusto Machado. Ele é um funcionário público de cerca de 20 anos de idade. E ele vai contar episódios da vida do M.J. Gonzaga de Sá, que é um amigo seu. E aí já começa uma sátira, uma ironia do Lima Barreto. Porque, assim, ele começa a obra falando que ele vai contar episódios da vida do M.J. Gonzaga de Sá. Porém, ele conta episódios da vida, conta causas da vida ali do Gonzaga de Sá, mas ele sempre dá um jeito de falar de si mesmo. Então, acaba sendo uma narrativa um pouco egocêntrica da parte do narrador. Então, o Gonzaga de Sá é o protagonista, mas o Augusto Machado, que é o co-protagonista e narrador, ele sempre encontra uma maneira de falar de si mesmo ao se referir ao amigo falecido. O texto, ele é ambientado no Rio de Janeiro, nos anos finais do século XIX e iniciais do século XX. Então, tem algumas coisas que acontecem um pouco antes da virada do século, algumas coisas que acontecem pouco depois, mas o marco principal da obra, ou seja, o ano, se a gente puder colocar uma data-chave para a obra, onde se desenrolam a maior parte dos acontecimentos, onde se desenrola a maior parte da narrativa, é o ano de 1900. É o marco temporal principal da obra. Coloquei aqui para vocês a capa da edição original de 1919, primeira edição, para a gente conhecer. E aí, qual é a temática da obra? Principalmente, tem algumas, na verdade, mas a primeira são os contrastes entre o período imperial e o novo período republicano. E esses contrastes, essas mudanças, são um tema de diálogo constante entre os protagonistas da obra, entre o Gonzaga de Sá, que é o protagonista principal, e o Augusto Machado, que é o co-protagonista e narrador. E são dadas questões, são dados de destaque, questões principais, algumas questões principais, que é o ponto da burocratização do Estado após a proclamação da República, e o descaso com o patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. Então, vou citar aqui alguns exemplos. Existe uma personagem, o colega de repartição pública do Gonzaga de Sá, e quando ele é descrito na obra, ele é descrito de uma forma bem cômica. Ele começa sendo apresentado dizendo que, para ele, a lei é um problema. Então, você já tem uma ironia, um funcionário público considerando a lei um problema. E ele é um cultista, digamos assim, da burocracia. Então, para ele, o mais importante é a burocracia. Não é o funcionamento da lei, não é o funcionamento do Estado, mas é, sim, a burocracia. E ele defende que todas as solicitações, todos os despachos, todas essas questões enviadas à repartição pública têm que ser automaticamente indeferidas. Mas não de imediato. Você tem que fazer o requerente passar por uma série de situações, passar por longos períodos para que ele se sinta realmente incomodado, para que ele se sinta realmente oprimido, essa expressão que é usada, pela força da burocracia do Estado. E aí, quando essa pessoa já está oprimida o suficiente, você nega o pedido. Vamos lembrar que aqui eu estou falando de 1900, uma obra escrita em 1919, se referindo a 1900. Qualquer semelhança com as questões burocráticas do Brasil contemporâneo é mera coincidência. a questão do descaso com o patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro se apresenta de diversas formas, mas eu acredito que um dos episódios mais emblemáticos, um dos momentos mais emblemáticos disso é quando é falado de um teatro que existia no Rio de Janeiro durante o período imperial e que ele foi derrubado e é marcado um encontro com o Gonzaga de Sá, ele marca um encontro com o Augusto Machado para mostrar onde ficava o teatro, discutir as transformações sociais arquitetônicas e estruturais da cidade do Rio de Janeiro. É importante a gente lembrar que, embora a obra se passe em 1900, ela foi publicada em 1919, então já tinha passado pelo período do Bota-Pacho, do prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que foi entre 1904 e 1905, por ali, onde o prefeito decidiu abrir grandes bulevares, transformar o Rio de Janeiro numa Paris dos Trópicos e ele fez uma série de transformações até predatórias, afastando as pessoas para a periferia, as comunidades economicamente menos favorecidas foram expulsas do centro da cidade para que ele pudesse abrir parques, abrir espaços e, embora não apareça isso na obra do da vida e morte de Gonzaga de Sá, por se passar antes como marco temporal, certamente o próprio Lima Barreto, por ter vivenciado esse período, por ter vivenciado esse período, muito provavelmente, ou seja, certamente, passou pela cabeça dele também essas questões da destruição do patrimônio histórico, arquitetônico, cultural do Rio. também apesar das críticas a alpinistas sociais, ou seja, são pessoas que procuram ascensão social a qualquer preço, ou por negócios escusos, honestos, ilegais, ou através de casamentos arranjados, tem os caçadotes que procuravam casar seus filhos com pessoas de classes mais favorecidas e também a críticas duras às posturas racistas. A gente tem que lembrar que na época que ele escreveu, muitas dessas posturas estavam recebendo um endosso do pseudocientífico. Por que eu digo pseudocientífico? Porque as argumentações que eram apresentadas, crinometria, os argumentos que hoje a gente sabe que são absurdos para dizer que os negros eram inferiores aos brancos, eram apresentados como evidências científicas, que não são, não passam de um grande absurdo, de uma quantidade infinita de besteiras, mas era encarada como ciência. A consequência maior disso, tradução desse tipo de teoria racista pseudocientífica, foi o nazismo na Alemanha. Uma outra crítica presente em relação ao abandono e à discriminação das populações periféricas cariocas. Então, ele traz muito a forma como os mais pobres são deliberadamente excluídas da sociedade, são cada vez mais afastadas, jogadas para a periferia, cada vez mais eliminadas do convívio social, uma ideia de vamos criar um Rio de Janeiro perfeito e vamos esconder a pobreza, vamos afastar a pobreza, vamos ocultar como se fosse uma realidade que não existisse. Não vamos resolver o problema das camadas sociais, das populações periféricas, criando condições de vida melhores. Não, vamos excluí-las completamente. É um pouco o que acontecia na época, não só no Rio de Janeiro, mas em vários lugares do Brasil e do mundo, infelizmente acontece até hoje, em alguns lugares do Brasil, inclusive, existe essa crítica do Lima Barreto também na obra. Além das críticas sociais, também aparecem várias reflexões filosóficas respeito a diferentes aspectos da vida dos personagens. Então, há vários momentos que o Gonzaga de Sá, que é sexagenário, apresenta ao seu amigo mais jovem, que tem cerca de 20 anos, pensamentos, cubrações sobre amor, felicidade, a vida e a morte. Amor é um tema bastante recorrente. Tem um episódio muito interessante onde eles estão discutindo sobre relacionamentos e o Augusto Machado é um pouco reticente a isso e o Gonzaga de Sá fala, não vai, você tem que ir. É algo que você tem que experimentar, tudo, porque senão você vai ficar, se tornar uma pessoa amarga, ele não usa essa expressão, mas é a ideia que ele passa e a gente tem a ideia de que o próprio Gonzaga de Sá passou, não é explicado, contado isso no livro, mas a gente tem a ideia que ele mesmo passou por situações em relação ao amor que deixaram traumatizado. Ele frequentemente rabisca, seja com a ponta da bengala, seja com um lápis ou uma caneta, um papel disponível, o perfil de uma mesma mulher e ele tem um mote, ele fala que Vênus é uma deusa vingativa, Afrodite é uma deusa vingativa e a deusa da amor da mitologia greco-romana. E aí, também é evidente na obra a admiração do autor e dos seus protagonistas, por consequência, pelas belezas da capital carioca. então as belezas do Rio de Janeiro, elas são trazidas a todo momento, principalmente as belezas naturais. Então, o passeio público é mencionado várias vezes, as personagens, os protagonistas, vão muito ao passeio público, tem um determinado momento em que elas combinam de se encontrar em um determinado local, que eu não me recordo agora, para observar o céu, porque em determinados momentos, em determinadas épocas, ao pôr do sol, o céu adotava uma coloração um pouco esverdeada, então a gente tem esse grande elogio as belezas naturais do Rio de Janeiro. Isso é bem interessante, porque cria até um tipo de contraste com o efeito do humano, que se está criando situações sociais, políticas e econômicas bastante complicadas na capital carioca, ao mesmo tempo em que as belezas naturais são destacadas. Falando um pouco da estrutura da obra, ela não segue uma sequência narrativa precisa, ela não tem reviravoltas de roteiro, os capítulos eles não seguem exatamente uma ordem específica, alguns sim, alguns são uma sequência direta do outro, mas não são todos, e a maioria deles podia ser lida em qualquer ordem, na verdade. A gente não tem exatamente, apesar de ser um romance, a gente não tem a estrutura tradicional de um romance. a gente tem algo que parece mais uma crônica ficcional do Rio de Janeiro, são crônicas ficcionais do Rio de Janeiro, são episódios da vida de uma mesma personagem, no caso de duas personagens diferentes, mas que poderiam ser lidos como crônicas, a gente não tem aquela estrutura narrativa linear de um romance, não tem reviravoltas de roteiro, não tem plot twist, tanto que logo nos primeiros capítulos já é descrito a morte do Gonzaga de Sá, a forma que ele morreu, ele estava colhendo uma flor, e é descrito de forma bem direta, bem simples, ele abaixou para pegar uma flor e morreu. Não diz do que, a gente presume que talvez um infarto, alguma coisa do tipo, mas essa estrutura de crônica é bastante interessante, porque reforça a ideia de mostrar cenas do cotidiano do Rio de Janeiro na época, as transformações que estavam passando, ocorrendo dia a dia, principalmente com as populações mais periféricas, com as populações alijadas do poder, alijadas do governo. E aí, para a gente terminar, eu trouxe duas questões de vestibular. Então, vamos para a primeira. Leio o fragmento para responder a questão. a felicidade e sensação tão volátil e redutível de homem a homem é coisa diferente e não consente média abranger centenas, milhares e milhões de seres humanos. Imaginas tu que Madame Belasman de Petrópolis tem um grande joanete, um defeito hediondo com o qual sobremaneira sofre. E o operário feliz mino da Mortona orgulha-se em possuir um filho com talento. Madame Belasman vive a cabrunhada com a exuberância do seu joanete. Entretanto, feliz mino, quando bate rebites, sorri e antigosa o estrondo do que uma parcela do seu sangue vai causar na sociedade. Quem é mais feliz? Pergunto. Madame Belasman ou o senhor feliz mino? E, à vista disso, poderás dizer que todas as damas de Petrópolis são felizes e superares de função são desgraçadas? A média possível para a felicidade das classes? Nós, os modernos, nos vamos esquecendo que essas histórias de classe, de povos, de raças, são tipos de gabinetes fabricados para as necessidades de certos edifícios lógicos, mas que fora deles desaparecem completamente. Não são? Não existem. Aí a gente tem a referência e a pergunta. Sobre o fragmento da obra Vila e Morte de MJ Gonzaga de Sá de Lima Barreto, assinale a alternativa correta. A gente tem a alternativa A. Apresenta a ideia de que a felicidade varia de pessoa para pessoa e que, por ser um sentimento sólido e estável, uma vez sentida, permanece. Isso aqui está incorreto. Ele não está falando de estabilidade e da felicidade. Ele até fala que varia de pessoa para pessoa, mas, em momento algum, ele está falando que é um sentimento sólido e estável ou que tem algum tipo de permanência. Então, A a gente já pode descartar. A B. Expõe a ideia de que a felicidade é um sentimento que pode ser medido entre as classes sociais e que alcança todos os seres humanos. Ele não fala disso e ele não alcançar todos os seres humanos muito menos, ele cita apenas dois exemplos e pede uma comparação entre eles. Então, A B a gente pode descartar também. A C. Comparar a felicidade dos homens mais simples com a felicidade das mulheres e da classe alta, defendendo que a felicidade depende de fatores divinos. Até a parte de comparar a felicidade de homens simples com a felicidade das mulheres de classe alta, essa alternativa poderia estar correta. Porém, os fatores divinos fazem com que essa alternativa seja descartada, porque ela em muito algum é falado sobre fatores divinos, seja nessa citação, seja em outros pontos da obra em relação a essa questão da felicidade em relação a questões sociais. E a D, que só pode ser a D, a alternativa correta, que sobrou ela, defende que a felicidade depende da forma como cada pessoa se vê e se relaciona com a sua realidade, independentemente de seu lugar social. Segunda, a segunda questão de vestibular. A citação a seguir de Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá de Lima Barreto apresenta como o narrador conheceu o protagonista. Num país em que com tanta facilidade se fabricam manipanços milagrosos ídolos aterradores e deuses onipotentes causa apasmo que a secretaria de cultos não seja tão conhecida como a da aviação. Há, entretanto, nela, no seu museu e nos seus registros, muita coisa interessante e digna de exame. Foi, por ocasião, de desempenhar-me da incumbência do meu diretor que vim a conhecer Gonzaga de Sá. Afogado num mar de papéis na sessão de alfaias, paramentos e imagens, informando muito seriamente a consulta do vigário de Sumaré, versando sobre o número de setas que deveria ter a imagem de São Sebastião. Normalmente, nós temos a referência e a questão. A partir dessa citação e da leitura do romance, é correto afirmar que Lima Berretos, a personagem Gonzaga de Sá, para a criticar um funcionário que prejudica o andamento da burocracia estatal. Não, isso não está correto. Ele não está criticando um funcionário que prejudica o andamento da burocracia estatal. Ele está fazendo uma sátira da burocracia estatal, porque assim, quando você tem uma secretaria de cultos, a institucionalização de um órgão religioso que vai versar sobre temas virtualmente inúteis, como o número de setas que se tem numa imagem de São Sebastião, para quem não sabe, é aquele santo da igreja católica, aquele representado amarrado em uma árvore, um tronco de madeira com diversas flechas no corpo, e que também é o patrono do Rio de Janeiro, padroeiro do Rio de Janeiro. Você está criticando a própria burocracia estatal. A B, representar um sujeito que usa o serviço público para impor sua fé ao Estado. Também está incorreta. Ele não está impondo a fé ao Estado. O Estado já institucionalizou a fé a partir do momento que criou uma secretaria de cultos. C, mostrar o valor do indivíduo em meio à sátira da burocracia estatal. E aí é a alternativa correta, porque ele destaca as qualidades, a seriedade, não só nesse trecho, mas ao longo de todo o romance, ele pede na questão que a pertexer da leitura do romance o valor do Gonzaga de Sá enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto ele satiriza os absurdos da burocracia estatal. Então, a alternativa C é a alternativa correta. E a D, figurar um sujeito que usa religião para sua ascensão no serviço público. É mencionado uma pessoa que está fazendo a consulta de um vigário e não... O vigário não é um funcionário público, o funcionário público em questão que é o Gonzaga de Sá, ele está prestando uma informação. Então, também, a D é uma alternativa incorreta, a correta é a C. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Novamente, essas aulas, essas conversas não substituem de forma nenhuma a leitura da obra. E eu gostaria de agradecer a todos em nome do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo e ao Projeto de Literatura e Vestibular. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.